Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o Desplegar o que é? Cabelera maluca! Então já, deixa o like! Se inscreva aí, é bastante útil de novo! Compartilhe o seu amigo e segue a gente nas redes sociais! Então bora lá! Ai, deixa eu colocar essa placa... Pronto! Ih, um cliente! Oi moça, o que você quer? É, eu quero, é, dar um... É, lavar o cabelo da minha filha, porque... Meu, eu lavei ontem, sabe? Então só precisa do dela! Tá bom! Tá, eu quero fazer as unhas, quero fazer maquiagem, eu quero fazer tudo, mãe! Filho, não temos dinheiro não! Você é só por mim, pô? Não, não vai, filho! Eu quero, mãe, eu quero você! É isso tudo que eu falei, tá bom? Mãe, eu quero agora! Não vai não! Moça! O que que vai acontecer? O que que vai fazer? Ela já vai pintar o cabelo, tá? Você não se manda em você própria, filha! Moça, então, a gente tem um pintamento que é só fichação! Ou seja, se você for pintar o cabelo da sua filha, não vai ficar todos os dias, você vai durar só um pouquinho, entendeu? O que que você acha? Então tá, então eu vou fazer isso nela! Vamos começar lavando o cabelo, mocinha, vem aqui, por favor! E você, mãe, pode ficar sentada ali, ó! Ali naquele banco ali! Criança, senta aqui pra gente lavar seu cabelo! Eu vou olhar porque ela faz birra quando lava! Ah, faz? Que pena! Vamos lá! Filha! Gente, que cor preta! Brincadeira, não tá preto não, tá limpíssimo! Lá fecha o olho, filho! Pronto, já lavamos! Agora vai secar, vem pra cá, que depois eu vou fazer um pitiado em você! Senta aí! Ô garota, é aqui que é pra você sentar! Tá, vamos lá! Seca o seu cabelo! Vai doer! Vai doer! Seca o seu cabelo, eu já tô secando! Tá doendo? Então! Por que você tá secando o cabelo? Pronto, vamos lá! Agora vem aqui! Senta aqui nesse... Néqui, porque você vai pitar o seu cabelo! Quer pitar o seu cabelo de que cor? Eu quero de rosa! Rosa, peraí! Ai, deixa eu pintar! Peraí! Pronto! Mãe, ficou um gô de cocô, mãe! Ai, meu Deus, deu pra primeira coisa! Rosa, você tá doida! Oi, peraí! Não, peraí! Tem um problema aqui, deixa eu ver aqui a máquina! Peraí que eu vou pegar mais instrumentos! Mãe, não brilhou alguma roupa aqui em minha frente! Peraí! Você vai trocar seu cabelo, calma! Ai, meu Deus! Peraí, garota! Peraí, garota! Ai! Peraí que eu tô consertando a máquina! Onde que você vem? Mãe! Sua maluca! Você não tá conseguindo controlar a sua filha, não? Controla a sua filha! Pronto, consertei! Agora seu cabelo vai ficar rosa! Aê! Vai ficar rosa! Aê! Vamos lá! Agora eu vou pintar de novo! Vem aqui que eu vou pintar! Agora seu cabelo vai ficar rosa! Vai ficar rosa, viu? Peraí! Pronto! Tá melhor? Uhum! Vem, vem aqui pra fazer um puteado em você! Vai, vai ali pra fazer um puteado! Senta! Foi sem querer! Peraí! Pintar aqui, arrumar seu cabelo! Olha! Ficou já linda! Princesa! Agora vamos fazer as unhas? Sim! Peraí, rapidinho! Senta ali na marca que eu vou ali rapidinho no estoque! Porque eu tenho que pegar os esmaltes, entendeu? Uhum! Rapidinho! Ai, deixei ali no estoque! Ai, meu Deus! Deixou ver, ela pediu esmalte! Ai! Oxe! O que aconteceu comigo? Ai, eu virei uma bruxa! Esqueci! Eu esqueci que eu virava bruxa quando eu ficava de noite! Ai, meu Deus! Quando eu entrava dentro desse estoque, eu ficava de noite! Ô, eu virava bruxa! Ai, que coisa! Eu esqueci completamente! E agora? Como é que eu vou sair lá pra falar com meus clientes? Eu fico assim há 24 horas depois que eu entro... Ai! Meu Deus, e agora? Já sei! Eu vou sair do estoque... Ai, meu Deus! Vou sair do estoque, eu vou entrar em outra loja, eu vou fingir que eu tava andando por ali e vou perguntar cadê a moça! Oi, gente! Eu vou pegar criancinhas que fazem mal! Isso, que fazem birra! E eu vou pegar elas e vou transformar em... Gente, muito... E vou me transformar em um sapo! Vem aqui, criancinha! Eu vou pegar você! Peraí! Filho! Isso, ela caiu! Ela caiu! Ela caiu! Ela caiu! Ela caiu! Filho! 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 Não sei onde tá a sua filha! Sai dessa loja agora! Senão eu vou te fazer virar um sapo! É porque eu tô esperando o moço! Problema! Sai dessa loja! Tem uma madeira! Tu quer virar! Tu quer virar! Tu quer virar! Tu quer virar sapo? Eu quero ficar com a minha mãe! Um, dois, três... E transforme em sapo! Ah, você que é a mãe dessa menina! Ela virou um sapo! Ha, 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 ha! Ela virou um sapo! Pois é! Você não falou que era melhor isso do que a sua filha? Então você virou um sapo! Ha, ha, ha! E agora eu vou embora daqui! Senão... Senão... A moça vai voltar! Agora vai se ver comigo! Coitada! Coitada, né? Descantado logo! Não, 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 não! Não, 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 não! Ih, cadê a garotinha? Meu Deus! Cadê a garotinha? Ai, não! Vou levar ela pro médico! Cadê a garotinha? Que sabedas do meu estabelecimento! Oi, cliente! Só um minutinho! Que criança... Tira essa menina do meu estabelecimento! Vem, filha! Vem, filha! Essa criança, esse bicho, sei lá! Vem aqui, filha! Ai, meu Deus! Virou um caos agora! Será que alguém descobriu? Gente, me fala aí nos comentários se alguém descobriu que eu estava aqui, eu viria uma bruxa! Me diz aí nos comentários se vocês sabem ou se vocês descobriram! Ai, meu Deus! E agora? Agora você vai ter que tirar esse bicho dentro do meu estabelecimento! E eu com isso? Tá piradinha! Tem ninguém aqui, não! Tá bom, moça! É, sai do meu estabelecimento, entendeu? Eu quero arrumar meu cabelo, por favor! Não, eu quero que você tire esse bicho daqui! Não tem nenhum bicho aqui, não! Vai tirar ele, sim! Não! Ai, meu Deus! Meu estabelecimento virou um caos! Bom, gente! Pera aí, não foi! Aí, foi! Bom, gente! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês gostam! Deixa o like, se inscreva aí! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Eba! Tchau, galerinha!